Na vertente diplomática e legislação, Timor-Leste contribuirá mais de 480 mil dólares americanos para o financiamento antecipado à comunidade dos países da língua portuguesa. O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira o projeto da resolução do governo sobre o pagamento antecipado da distribuição financeira à CPLP. O ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Fidelis Leite Magalhães, informou que a contribuição é avaliada em mais de 480 mil dólares americanos. Por outro lado, a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação recomendou também ao chefe de Estado para delegar um representante da missão permanente da RDT ali na comunidade dos países da língua portuguesa. O encontro do Conselho aprovou igualmente o decreto de lei para criar a Comissão da Luta contra o Tráfico Humano. Nuno Moraes e Alexandre dos Santos na reportagem.